Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, está reunido com o ministro interino do planejamento no Palácio Planalto. Assunto para a repórter Carolina Becker, que está lá no Palácio e traz as informações para a gente. Boa tarde, Carol. Oi, boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Mais cedo, na parte da manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, para discutir a votação do projeto de lei que reúne, que renegocia as dívidas dos estados com a União. Agora à tarde, o ministro deve dar uma coletiva, daqui a pouco, no Ministério da Fazenda. Agora à tarde, também, aqui no Planalto, o presidente interino Michel Temer se reúne com o ministro interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Henrique de Oliveira e com senadores da região Norte e Nordeste. Em pauta está a retomada de obras públicas paralisadas nessas regiões. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, essas discussões começaram em julho e já foram realizadas duas reuniões sobre o assunto. O governo federal está fazendo uma radiografia de onde são, onde ficam essas obras. A meta é retomar as obras que tenham valor entre 500 mil reais e 10 milhões de reais. Agora, Carol, falando sobre a segurança nas Olimpíadas, parece que o presidente em exercício, Temer, ele ampliou a segurança das forças armadas, não é isso? É isso mesmo. O presidente em exercício, Michel Temer, publicou um decreto na edição extraordinária do Diário Oficial dessa segunda-feira, que determina o emprego das forças armadas nas regiões de Copacabana, na Avenida Atlântica e no centro da cidade. O decreto atende a um pedido do governador interino do Rio, Francisco Dornelis. A ação das tropas acontece sem aumento de efetivo, que conta com cerca de 22 mil pessoas. Leandro. Obrigado, Carol, pelas informações. E mais cinco atletas olímpicos vão receber a Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. Quatro são da natação. O Leonardo de Deus, o Marcelo Tireguini, Nicolas de Oliveira e também o Tiago Pereira. No vôlei de praia, a Maria Elisa Antonelli vai receber o benefício. O auxílio mensal do governo federal ajuda atletas que brigam para conquistar medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. O valor da Bolsa varia de cinco mil a quinze mil reais. E a Secretaria Especial de Direitos Humanos está no Rio de Janeiro para atuar no recebimento e encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes. A repórter Lona Karen tem as informações ao vivo para a gente, direto do Rio de Janeiro. Oi, Lona. Boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. A campanha Respeitar, Proteger, Garantir, Todos Juntos pelos Direitos das Crianças e dos Adolescentes está sendo realizada nos pontos onde há maior movimentação de turistas, como a Praia de Copacabana e o Pier Mauá. Quem vai dar mais informações para a gente é a Irina Bassi, que é ouvidora nacional de direitos humanos. Irina, como é que está sendo essa campanha? A campanha está sendo bastante efetiva. Nós estamos conseguindo atuar num espaço bastante importante, com um fluxo grande de famílias com as suas crianças. Com isso, a gente distribuiu uma quantidade grande de materiais, impulseramos as crianças e também encaminhamos aquelas que necessitaram de atendimento para a equipe que está de plantão. Quais são os crimes mais comuns em eventos como esse? O trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, a exploração sexual, que inclusive tivemos um caso, mas também o uso abusivo de álcool e outras drogas, o desaparecimento e crianças perdidas. Tá certo, Irina. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que as denúncias de violações aos direitos humanos, aos direitos de crianças e adolescentes, podem ser feitas pelo Disque 100. E há também um aplicativo, o Proteja Brasil, que está disponível para celulares, onde podem ser feitas essas denúncias e tirar mais dúvidas. Bom, mudando de assunto, hoje de manhã, a Embratur inaugurou lá na Casa Brasil uma exposição sobre os patrimônios brasileiros da humanidade. E eu fui lá conferir. Um Brasil desconhecido até pelos brasileiros. O Brasil que as pessoas vendem mais para o exterior, inclusive para o interior, é o Brasil de sol e mar. E esse é um Brasil mais cultural. Então é um Brasil, assim, diferente. Eu acho que é um Brasil... Eu sou nordestina e, assim, ver esse Brasil cultural é uma coisa pouco usual. O estande da Embratur na Casa Brasil apresenta a riqueza cultural do país, reconhecida pela Unesco. O Brasil tem 13 sítios reconhecidos pela Unesco como patrimônios da humanidade. Um deles é Diamantina. E além de conferir fotos e informações do município, o visitante também pode assistir um vídeo da cidade. Diamantina é a cidade natal de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais importantes da história do país. Em média, 800 mil pessoas vêm ao país todos os anos para visitar sítios e cidades históricas. A missão é aumentar esse público, fazendo do turismo uma oportunidade para gerar emprego e renda para a população. A atividade do turismo no Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu mais do dobro da economia nacional e se projeta para crescer duas ou três vezes mais nos próximos 10 anos. Segundo o presidente da Embratur, apesar de a Olimpíada trazer menos turistas ao país do que a Copa do Mundo, o evento dá mais visibilidade ao Brasil. Nós tínhamos, na época, 15 mil jornalistas, agora temos 25 mil, mais 5 mil não credenciados. Temos uma exposição de mídia maior e não temos 3 bilhões de pessoas assistindo os jogos, teremos 5 bilhões. Então ele é menor no físico e maior no mediático. Ana Maria não tem dúvidas. A julgar pela exposição na Casa Brasil, o país está indo pelo caminho certo. Está dando uma ideia bem grande do que é o Brasil. Eu acho que o estrangeiro não vai poder deixar de gostar. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.